Opa, hoje a gente vai falar de animação, e não qualquer animação, animação da DC, que a gente sabe que é sensacional. E hoje, Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, super lançamento que a gente conta um pouco pra vocês. As animações da DC seguem imbatíveis quando o assunto é qualidade na hora de adaptar grandes arcos dos quadrinhos. E por isso, todos estão ansiosos pelo lançamento de Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, parte 1, que vai adaptar aquele que é considerado o melhor arco da história da DC Comics. E você quer saber mais sobre o filme? Então fica ligado, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal Warner Play, clica no botão aqui embaixo e já ativa o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, é uma animação que vai ser dividida em 3 partes e que marca o início do fim do Tomorrowverse. Que é o universo animado que começou em Superman, o Homem do Amanhã. Os universos são ameaçados por um vilão desconhecido e o misterioso Monitor surge pra reunir os maiores heróis da Terra e os mais diversos heróis de múltiplos universos pra tentar salvar toda a realidade. A história segue de perto a saga dos quadrinhos, mostrando diferentes versões de heróis conhecidos lutando lado a lado contra um inimigo em comum. E na versão dublada e em inglês, a animação traz o retorno dos dubladores como Darren Criss, de Glee e vários outros dubladores conhecidos. Enquanto a primeira parte da Crise nas Infinitas Terras chega em janeiro, os fãs não devem esperar muito pra poder ver o restante da história, que a previsão pro lançamento da parte 2 e 3 é ainda pra 2024. Você tá preparado pra ver a conclusão do arco iniciado nas animações da DC em 2020? Da maneira mais bombástica possível? Então aproveite o lançamento de Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras, parte 1, no dia 25 de janeiro, nas principais plataformas digitais. E é isso, curtiu? Então curte aqui o vídeo também, como é que eu vou saber que você curtiu. E é isso, eu fico por aqui, te convido a assistir a animação Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras, nas melhores plataformas digitais. Você pode comprar ou alugar, beleza? Se você comprar, o filme é seu pra sempre. E se você alugar, você pode assistir até 48 horas. Tem 48 horas, pode assistir várias vezes. Você fala, mas aonde que eu encontro? A gente tem o link aqui na descrição e também no YouTube, por exemplo. Você coloca lá pra assistir no YouTube e você pode alugar ou comprar pelo YouTube, sabia? Se você procurar no Google, tem um monte de lugares que você pode comprar esse filme ou alugar. Beleza? Então eu fico por aqui, até amanhã e tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho